O Homem Mal Havia uma vila. Dois amigos viviam naquela vila. O nome de um dos amigos era Tarma Budi e o nome do outro era Paap Budi. Um dia, Paap Budi pensou, sou muito pobre, então eu deveria pegar Tarma Budi comigo, ir para outra cidade e fazer bastante dinheiro. Paap Budi disse a Tarma Budi, meu amigo, enquanto o homem não viajar a outra terra, ele não consegue conhecimento, fortuna ou talento. Tarma Budi foi convencido pelas palavras do amigo. Então, os dois amigos foram para uma jornada em uma terra estrangeira. Os dois visitaram muitos países. Eles fizeram muito dinheiro. E com a mente alegre, eles foram para a sua jornada para regressar à sua terra natal. Quando se aproximaram à sua vila, Paap Budi disse, Tarma Budi disse, Ok, faremos como diz. Eles esconderam uma grande parte de sua fortuna sob uma árvore enorme. Então, foram para suas respectivas casas e viveram felizes lá. Uma vez, no meio da noite, enquanto toda a vila dormia, Paap Budi acordou. Ele saiu de casa e foi para onde esconderam seus dinheiros. Ele tirou todo o dinheiro que esconderam embaixo da árvore e encheu o buraco como estava antes. Então, silenciosamente, voltou para casa. No dia seguinte, Paap Budi foi à casa de Tarma Budi e disse, Amigo, trouxemos pouco dinheiro para casa e agora está quase acabando. Então vamos! Vamos buscar mais dinheiro onde enterramos. Tarma Budi disse, Está certo! Vamos! Os dois foram à árvore. Enquanto cavavam, o que viram? O pote onde haviam guardado o dinheiro havia desaparecido. Paap Budi disse, Ei, Tarma Budi, você me traiu! Você roubou o meu dinheiro! Tarma Budi disse, Meu amigo, a fortuna de outros não significa nada para mim. Morrerei, mas jamais roubarei! Paap Budi não cedeu e disse, Não, nunca! Você está mentindo! Você é um ladrão! Porque, além de mim, você é a única pessoa da vila que sabe que escondemos nosso dinheiro aqui. Assim, os dois brigaram e foram ao rei. Suplicaram ao rei e pediram por justiça. Paap Budi disse, Oh rei! O senhor das árvores está de prova. Se você perguntar à árvore na qual escondemos nosso dinheiro sob quem é o ladrão entre nós, a árvore certamente o dará a resposta certa. O rei e os ministros ponderaram a sugestão. O rei pensou por um tempo e então disse, Amanhã, os dois devem ir comigo àquela árvore. Enquanto isso, Paap Budi teve outra ideia. Ele tramou. Ele foi para casa e disse a seu velho pai, Pai, roubei toda a fortuna de Tarma Budi. Se você fizer o que eu te disser, toda a fortuna será nossa. Me diga, o que tenho que fazer? Perguntou o pai de Paap Budi. Paap Budi disse, Tem um buraco enorme próximo àquela árvore. Se esconda naquele buraco, então de manhã, quando eu perguntar à árvore, mude a sua voz e diga que Tarma Budi é um ladrão. No dia seguinte, Paap Budi, Tarma Budi, o rei, seus ministros e todos os habitantes da vila ansiosamente se reuniram em torno daquela árvore. Paap Budi disse, Oh, senhor da árvore, você é uma testemunha, por favor, nos diga quem é o ladrão entre nós. O senhor das árvores disse, Tarma Budi é um ladrão. Todos ficaram surpresos ao ouvir aquilo e começaram a cochichar entre eles. Vamos ver qual penitência devemos dar a Tarma Budi. Vamos ver, vamos ver qual penitência para a Tarma Budi. Nossa, que coisa. O que será que vamos dar de penitência para Tarma Budi? Durante essa confusão, o rei ordenou aos seus homens para recolherem pedaços de gravetos e folhas secas próximo ao buraco na árvore e os pediu para que queimassem os gravetos e folhas. Por causa do fogo, a fumaça entrou no buraco do tronco da árvore. Com isso, o pai de Tarma Budi, que estava sentado no buraco, começou a sufocar. Após um tempo, as chamas entraram no buraco também. O rosto do pai de Tarma Budi estava queimado. Gritando e gemendo de dor, ele saiu do buraco. Agora, todos reconheciam esse senhor das árvores. Finalmente, a verdade se manifestava. O rei deu toda a fortuna a Tarma Budi e colocou o Paap Budi numa masmorra.